A CIDADE NO BRASIL Olhe pra mim. É, como é que veio parar aqui? É assim? Mesmo jeito que você. Fui comprada pelo seu dono. Somos iguais. É comido isso aí? É. Peguei do senhor, sei lá, na cozinha. Eu tenho que levar o prato de volta, pra não desconfiarem. Deu pra ver que o capataz daqui é um monstro. O dono é louco. Por que você tá se arriscando tanto assim? A senhora sempre foi tão gentil comigo. Ainda agora lembrou o meu nome. Se quiser, eu posso levar o recado pro teu noivo. Eu aviso que tá preso. Não! Não, pelo amor de Deus, não. Imagina é louco. Se o Mariano souber, não pode saber. Nem ele, nem ninguém. Eu vou conseguir fugir. Sei que ninguém sofre as consequências. Não, vai embora, vai. Vai embora, vai. Antes que te descobram aqui. Vai, vai embora. Mas a senhora... Não pode ser uma escrava. Porque sou branca. Com outras negras podem fazer tudo. Vai, vai embora. Obrigada pelo seu carinho. Bom, não está quente. No tempo de Helena... Já pedi que Rosália traga mais que eles. Estes sobraram do café do Henrique, que acorda muito cedo. Um barão saindo assim tão cedo todos os dias. Os tempos são mesmo outros. Devia apenas comandar, como fazem todos. O sobral gosta de estar à frente da sua fazenda e da Lina. Quando era uma fazenda, ainda se entendia, mas quebrada como está. Esther não chegou a conhecer os nossos tempos melhores. Desde que chegou só tenha havido desgraças. Praga do café, Inácio querendo ir embora. Abelardo cheio de problemas. Mas agora que podemos contar novamente com sua sábia companhia, dona Hidalina, acredito que tudo vai se normalizar. Conto ao menos com sua ajuda para o jantar de aniversário do Henrique. Queria fazer-lhe uma surpresa. Bom dia a todos. Bom dia, minha mulher. Bom dia. E o meu pai? Na plantação, quer que lhe sirva o leite? Não, mas sabe se demora? Deixe passar pelo menos o aniversário dele, Abelardo, por favor. Mas eu já esperei tempo demais. É seu pai quem deve tratar com o pai da noiva. Desculpa a demora, baronesa. Mas a Luzia veio visitar e causou um tumulto na cozinha. Pensei que tinha esquecido o favor que me prometeu. Esqueci não. Deixei pra vir hoje pra cumprimentar o barão. Pena que ele saiu. Me fala do comerciante de escravos, Luzia. Seu Santoro. Tá no quarto quarto. Já sondei, ele disse que só vai sair à tarde. Tá bom. Assim que eu terminar meu serviço, vou lá falar com ele. Obrigado. Ei, não vai esquecer do nosso trato. Seu amigo reprodutor. Reprodutor? Ah, sim. Claro. Olha, se eles estiverem em Santana, garanto que lhe apresento como prometi. Quero ver se ele é raçudo mesmo. Tá tão engraçado de sapato, Luzia. Engraçado é o cascudo que eu divido nessa tua cabeça. Experimenta. Dá uma pena ver você nessa vida de escrava, Zumira. Se pudesse sentir o gostinho da liberdade. Pena que você vai morrer sem conhecer isso, né? Luzia, você não muda, não, é? Ah, mas mudada do que tô. Livre e feliz. Posso pintar seu cabelo de vermelho. A Dona Idalina quer ver você, Luzia. Quando você entrar. Luzia. Tchau.